Os papéis trocados no crime organizado. Ladrões de carga usavam fardas da PM e corrompiam policiais de verdade para atacar caminhoneiros. A polícia de São Paulo descobre laboratório de cocaína com linha de produção em alta escala. Sindicato de delegados federais quer que o ex-presidente Lula seja transferido para outra prisão. A entidade alega riscos aos servidores e à população que mora nos arredores. Super potências batem boca em redes sociais sobre a guerra na Síria. Presidente dos Estados Unidos adverte a Rússia que mísseis estão chegando. Queda de avião militar deixa 257 motos na Argélia. Espanha condena brasileiro por envolvimento com o Estado Islâmico. Chuva acima da média causa inundação do Nordeste e destrói a estrada no Pará. Palmeiras leva a decisão do Campeonato Paulista para o tapetão. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Ladrões se vestem de policiais e policiais de verdade fazem o serviço dos bandidos. Essa era a estratégia de uma poderosa quadrilha de roubo de cargas. Hoje o grupo foi surpreendido e preso na região de Campinas, no interior paulista. Um relatório do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no mês passado já alertava para o risco de resgate de presos da cadeia em que 21 pessoas morreram. Hoje o policiamento no presídio foi reforçado. Em nota, a superintendência do sistema penitenciário do Pará negou maus tratos aos presos e afirmou que está prestando todo o apoio necessário às famílias dos detentos. A polícia do Rio de Janeiro deve interrogar dois vereadores na próxima semana na investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Outros seis vereadores já foram ouvidos. A produção do SBT Brasil procurou os seis vereadores que já prestaram depoimento à polícia. Marcelo Siciliano, Zico Bacana e Jair Mendes Gomes não quiseram se pronunciar. Ítalo Siba disse que já prestou depoimento na condição de testemunha e que não há mais nada a declarar. O vereador Babá informou que ainda está abalado com a morte da colega de legenda. Renato Cinco disse que acha natural que todos os que tenham convivido com a vereadora sejam chamados para depor. Veja em instantes. Assaltantes de banco aterrorizam cidade no sul de Minas e as aulas são suspensas. A gente volta já já. Os bancos deverão oferecer taxas mais baixas para os clientes que usarem mais de 15% do limite do cheque especial por mais de um mês. A dívida do cliente será transferida para linhas de crédito com juros mais baixos que os do cheque especial. Bandidos explodiram e roubaram duas agências bancárias em Passos, no sul de Minas Gerais. Na fuga, os criminosos atiraram em transformadores de energia e hoje as aulas foram suspensas na cidade. Um policial militar aposentado foi assassinado dentro do carro no Rio. Pelo menos 30 tiros atingiram o veículo e a polícia investiga se ele tinha envolvimento com as milícias. O ex-policial Davi Soares Batista, que foi malhado na perna, teve alta agora há pouco e foi preso. A polícia descobriu um laboratório de cocaína que tinha até máquinas industriais para embalar a droga na Grande São Paulo. Até o fim desta semana, será realizado em São Paulo um mutirão para emitir documentos para venezuelanos que chegaram à capital paulista na semana passada. Para a grande maioria dos imigrantes, a prioridade é ter uma carteira de trabalho. A seguir, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, é transferido para o presídio de Bangu. O australiano atropelado na praia de Copacabana estava no Brasil com passaporte falso e era procurado por crime de pedofilia. A gente volta já já. O sindicato dos delegados da Polícia Federal do Paraná pediu hoje que o ex-presidente Lula seja transferido da sede da superintendência em Curitiba para uma unidade das Forças Armadas ou para um presídio do Estado. Segundo o presidente do sindicato, um delegado foi intimidado ao sair de casa. O Supremo Tribunal Federal não vai comentar as declarações do pré-candidato do PSOL, Guilherme Boulos. O ex-governador Sérgio Cabral chegou agora há pouco ao Rio, onde vai cumprir pena. A transferência do Complexo Médico Penal de Pinhais na região metropolitana de Curitiba foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. O Superior Tribunal de Justiça determinou que seja remetido à Justiça Eleitoral de São Paulo o inquérito em que o ex-governador Geraldo Alckmin é investigado por receber recursos da Odebrecht para a campanha eleitoral em 2014. O pedido foi do vice-procurador-geral da República, Luciano Maris, depois que Alckmin renunciou e perdeu o direito ao foro privilegiado. A imprensa da Austrália revelou que uma das pessoas atropeladas por um carro em Copacabana no dia 18 de janeiro é um foragido de justiça do país. A Justiça da Espanha condenou um jovem brasileiro a oito anos de prisão por envolvimento com uma célula do grupo terrorista Estado Islâmico. Veja na reportagem de Aline Martins. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, enfrentou hoje a segunda audiência no Congresso dos Estados Unidos sobre o vazamento de dados de 87 milhões de usuários da rede social. 257 pessoas morreram na queda de um avião na Argélia, no norte da África. A Rússia afirmou hoje que vai derrubar qualquer míssil americano disparado contra a Síria. Mais cedo, pela internet, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou que os russos se preparassem para o ataque. A possível mudança nas normas da Previdência Social provocou uma avalanche de pedidos de aposentadoria. Somente no estado de São Paulo houve um crescimento de 24%. Mais de um terço dessas solicitações foram negadas. Por seis votos a cinco, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu não analisar o pedido de liberdade do ex-ministro António Palocci. Vamos ao vivo até Brasília com o repórter Daniel Adjuto, que está no Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Daniel. Mesmo com essa decisão do Supremo, o ministro Edson Fachin apresentou o voto dele por quê? O novo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, tomou posse hoje no lugar de Henrique Meirelles e defendeu mudanças nas regras do PIS-COFINS e a venda da Eletrobras. A Justiça Federal negou o pedido de prisão para os aliados do presidente Michel Temer, que são acusados de participar de um esquema de arrecadação e distribuição de propina. O Palácio do Planalto informou que não irá se pronunciar sobre a intimação de Michel Temer pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Quatro cidades do Piauí estão em alerta para o risco de rompimento de uma barragem. Mais de 400 pessoas já deixaram suas casas por precaução. Quinta-feira vai ser mais um dia de sol e bastante calor pelo Brasil. O ar seco mantém o tempo firme em São Paulo, que vai para o nono dia sem chuva. Com calor e poucas nuvens, o sudeste está em alerta para níveis de umidade abaixo de 30%. Tempo seco também entre Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Uma frente fria provoca temporais no Rio Grande do Sul e entre áreas do norte e do nordeste, com destaque para as instabilidades mais intensas entre o Pará e Pernambuco. No Recife, choveu em 12 horas, o esperado para 10 dias do mês. As ruas estão alagadas e a água chegou à altura dos faróis dos carros. No sudeste do Pará, mais um trecho da BR-155 cedeu por causa das tempestades. Um caminhão chegou a tombar. Na rodovia Mogi Bertioga, em São Paulo, hoje ocorreu mais um deslizamento de terra que interditou a estrada e nem choveu muito na serra. A garoa que caiu pela manhã foi o suficiente para o solo, ainda encharcado pelas chuvas do mês passado, não aguentar. O calor continua em grande parte do país. A máxima chega aos 33 graus em Campo Grande e 32 em Cuiabá. Manaus vai aos 35 graus. Já em Brasília, um dia bem mais fresquinho, só com 24 graus. A final do Campeonato Paulista foi disputada no domingo, mas a reclamação do Palmeiras continua. O clube pediu ao Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo a instauração de um inquérito para investigar se houve interferência externa na partida. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.